Claro que o caso que ainda mais repercute e vai parecer aí uma coisa de novela é ainda no Carnaval a história de Bruna Marquezine e Neymar. E as coisas parecem que não acabaram junto com a folia, não. Ainda tem muito diz que diz, que ainda tem muita versão dos acontecimentos, ainda tem muita gente falando que, olha, fiquei sabendo disso, não é bem assim. Sim, parentes do Neymar já se pronunciando também, enfim. As coisas não foram das mais felizes entre a Bruna e o Neymar nesse Carnaval. O que era para ser tudo folia, tudo alegria, teve momentos de muitos constrangimentos e acabaram por deixar. Eu acho que a pessoa mais magoada nessa história foi a Bruna Marquezine. Eu acho que já seria complicado, de qualquer maneira, um encontro desses dois depois de uma separação que pareceu uma coisa profunda e que deixou marcas, não é? E aí não se sabe, seria a primeira vez que eles ficariam frente a frente num Carnaval. Mas a gente não sabe o que poderia rolar. De repente cumprimentar, de repente até levar um papinho. Muita coisa poderia ter acontecido de uma maneira que não fosse efusiva, afetiva, mas fosse cordial e educada e civilizada e eles pudessem ocupar juntos o mesmo espaço. O que não é fácil, a gente sabe, com essas histórias de ex. Sempre tem um espinho ali machucando, incomodando, por isso que as pessoas evitam. Eu também não vi necessidade nenhuma dos dois no mesmo camarote. Mas acredito eu, e sempre fui brumar, vocês sabem disso, sempre torci pela Bruna com o Neymar para que as coisas dessem certo, porque eu sempre acreditei no amor dos dois. Aí você fica esperando que, puxa vida, quem sabe se acerte ou não se acerte, mas tenha um relacionamento pelo menos cordial. Só que o que acontece, gente? Olha, pessoas para atrapalhar, para jogar pedra no caminho, gente oportunista que gosta de aparecer, gente malandra, né? Aparece no meio da história para tirar uma casquinha, para tirar onda, para garantir o seu lugar na mídia, se colocando entre dois monstros de audiência em redes sociais, que é o Neymar e a Bruna Marquezine. Aí falaram assim, ah, eu não vou perder essa oportunidade. Entrou no meio da história, forçou toda uma situação. De repente, uma amizade que você nunca soube que existia, virou um grude total. E aí, o que acontece? Forçou a barra para o lado do Neymar, ele despeitado, fragilizado, balançado com essa história toda, de novamente se ver ali próximo demais da Bruna Marquezine e entrou na dela. Achou que era bonitinho ficar parecendo outra pessoa e esqueceu, né? Que ele viveu cinco anos, seis anos, uma história de amor com uma garota que também estava lá e que por mais que eles estivessem magoados um com o outro, o que quer que tenha sido, na verdade, o motivo dessa separação, as pessoas têm sentimento. Eu já falei aqui, não desliga assim da tomada. Estava na cara que a hora que você vê alguém que você amou, que talvez você ainda ame, tudo aquilo vem à tona, não é? Então, seria muito natural que ela ficasse magoada como realmente ela ficou. E as pessoas pegaram pesado demais com a Bruna Marquezine, demais com ela, porque não merecia. Primeiro, ela não teve nada a ver diretamente com a história lá de Noronha, não é? Na verdade, com a história que envolveu a Marina Rui Barbosa, que também não teve absolutamente nada a ver com a separação da Débora Nascimento e do Zé Loreto. Isso grudou na Bruna, por quê? Porque, de repente, virou a história por causa do Bruno Galhassi e da Giovanna Eubank, que estavam metidos nesse desentendimento todo. O que que aconteceu? Ah, eles são de Noronha, a Bruna vivia em Noronha, ela está no meio. E isso grudou na menina sem ela não ter tido nenhuma participação. Ela não foi legal com a Marina Rui Barbosa, ela não foi solidária, ela andou postando umas coisas que as pessoas escreviam, postando não, curtindo umas coisas que as pessoas postavam não muito simpáticas para a Marina. Quer dizer, todo mundo sabe que elas não são mais amigas, e a Bruna, nesse momento difícil para a Marina, ela não foi solidária, ela nem manteve distância, ela teve uma atitude que não foi legal. Mas, cada história é uma história, cada coisa é uma coisa. A gente não estava falando mais de Bruna e de Marina. Isso todo mundo escolheu um lado, que foi o lado da Marina, e fim de papo, e muito justamente. O outro lado é a história de Bruna Marquezine e Neymar, e uma intrusa, e uma malandra, que veio realmente tirar onda em cima dessa história. Era a única pessoa que não tinha nada a perder nisso. Vocês já repararam? Porque, olha, se aproxima do Neymar, engancha no Neymar, e arruma a história do trio elétrico, depois camarote, depois beijo, não beijo, aquela história toda. Ou seja, deve ter raciocinado assim pelo que a gente manja da pessoa. Se não rolar, eu vou explicar. Se rolar, maravilha. E, realmente, se acontecer alguma coisa a mais, então estou feita. De qualquer maneira, a pessoa ia se dar bem. Rolando, não rolando, já estaria envolvida com o Neymar nas manchetes. E era só isso o que interessava. E ele caiu feito um patinho, porque realmente não pensou um segundo naquela pessoa que ele já tinha namorado, que tinha pensado em casar com ela, como ele assumiu numa entrevista recente no final de semana, e passou por cima dos sentimentos da Bruna como um trator. Nem um pouco de cavalheirismo, nem um pouco de respeito pelos sentimentos que ela pudesse estar tendo naquele momento. É livre? É livre. Pode pegar quem ele quiser, pode pegar quem ele quiser. Mas não precisa ser no mesmo ambiente, ou naquele momento em que toda a mídia está em volta deles. Ela podia ter sido poupada de tanta deselegância de uma parte, que foi a parte dele, e tanta cafajestice da outra parte, que a gente já sabe como age nesse mundo e como é que consegue as coisas em termos de publicidade. A gente que vive de marketing, que só pensa nisso, trabalha segundo plano. Então, para mim, o que aconteceu foi isso. E eu lamento muito pela Bruna. E eu acho que pegaram tão pesado a ponto de ela resolver realmente deletar o Instagram dela. Porque ninguém está aí de bandeja, né? Para ficar levando pedrada, cacetada, ouvindo coisa que não precisa, lendo coisa que realmente só vai fazer mal. Ela pegou, foi lá e desligou, deletou, acabou com essa história. Mesmo, gente, tendo um prejuízo danado financeiro. Porque aquele Instagram da Bruna, mais de 15 milhões, se eu não me engano, ou mais de seguidores, ele vale uma fortuna. Cada postagem que ela faz ali, ela ganha muito dinheiro, ou ganhava. Para vocês verem como para ela, isso não estava interessando naquele momento. Naquele momento, era a pessoa ali, não era a parte material. Era a parte sentimental, que estava falando mais alto, que estava doendo a beça. E a menina, ela tinha se preparado para arrasar. Assim como o Neymar também, né? Um querendo mostrar para o outro que eles estavam muito felizes. Um vivendo muito bem sem o outro. E fim de papo. Tanto que a Bruna, ela arrasou nesse carnaval. Cada noite mais bonita. Cada noite causando. Não gostei do primeiro dia. Achei que estava muito vulgar, muito apelativo. Aquele macaquinho preto, aquela coisa de bunda demais. Mas depois, não. Ela foi numa trilha muito legal. Descolada, modernosa, ousada. E arrasou. E isso deve ter mexido muito com ele também. A ponto dele entrar de gaiato numa palhaçada com essa que foi aprontada com ele. Não que ele seja nenhum inocente, não. Ele, quando um não quer, dois não brigam. Ele aceitou o jogo da malandra. Entrou nesse jogo. E deu no que deu. Não saiu bem na fita. Magou uma pessoa que ele já amou e que eu acho que ainda ama. Eu acho que ainda tem muita brasa debaixo dessas cinzas. E ficou feio pra todo mundo. E a Bruna aí tentando, né? Ainda reagir bastante. Tanto que foi até visitar a Zoe no Copacabana Palace. Tirou foto com ela. Tirou foto com a Sabrina. Ela tenta tá aí de uma outra maneira. Ela tenta realmente seguir adiante. Vida que segue. Mas que ela foi realmente a maior vítima nessa história. Ela foi. A gente fala como mulher. A gente sabe quanto dói esse tipo de coisa. E como é desnecessário. Como mesmo se você for ex-marido, namorado, peguete. O que seja. Quando acabou e ainda é uma situação recente. É muito delicado. Às vezes nem a gente sabe aquilo que a gente vai sentir. Quando estiver diante de uma pessoa. Que fez parte da vida da gente de uma maneira tão profunda. Muito menos o que vai sentir. Quando essa pessoa fica bancando engraçadinho com outra. Fica pegando a outra aí. Sem o mínimo, o mínimo respeito. A mínima consideração. Por esse laço afetivo. Que um dia ainda existiu. Ou possa estar existindo ainda. E sendo vivido de uma maneira muito torta. Ainda na base da dor de cotovelo. Da bronca. Da raiva. Tudo isso faz parte em casos de separação. A gente sabe que é assim. Então eu acho que faltou muito isso. Educação, finesse, cavalheirismo. Ficar assim muito fácil de te levarem na conversa de malandras. E de você realmente, no caso do Neymar. Está de fato aí levando o carnaval da maneira tão infeliz quanto ele levou. Não ficou bem na fita, Neymar. E você pode ter certeza. Ficou parecendo um ex de quinta categoria. E é isso que ficou parecendo. Porque a gente tem que saber ser parceiro. Saber ser o amor da outra pessoa. E saber ser o ex-amor também. Isso também exige uma postura. Uma compostura. Ainda mais, né? Sendo pessoas públicas. E todo mundo sabia que ia estar todo mundo para cima deles. Era tudo que todo mundo queria ver. De uma certa forma também. Torcendo para que de repente acontecesse a quinquagésima reconciliação. Aí entre eles. Infelizmente não rolou. E foi, eu acho, que a pior das separações dos dois. Porque essa envolveu, inclusive, um grau de humilhação da Bruna. Que ela não merecia passar por isso. Já disse da Bruna Marquezine. Tudo aquilo que eu tinha para dizer. Na época de Deus salve o rei. Quando ela misturou o pessoal com o profissional. Quando ela não foi uma boa colega. Quando ela tentou tapar o sol com a peneira. Até para ela mesma. De que aquele comportamento não estava sendo bom. Não estava sendo profissional. Estava prejudicando os colegas na novela. E ponto. Isso é uma outra história. Agora a gente está falando da Bruna mulher. Agora a gente está falando da Bruna que foi apaixonada. Agora a gente está falando da Bruna que está separada. E a gente está falando da Bruna que está ali. Sendo obrigada a ver o cara que ela amou. Ou ainda ama com outra numa situação absolutamente fabricada. Absolutamente forçada. Absolutamente pensada para magoar. No caso dele. Porque a malandra lá só queria aparecer. E continua aparecendo. Vai aparecer mais um tempo. Mas olha. As pessoas que fazem esse tipo de coisa. Que maltratam os sentimentos das outras em causa própria. Ah, isso tem um preço. Isso existe um karma. Isso tem um troco do universo. Com toda a certeza. É só aguardar que a gente vê o que rola. Não são pessoas que realmente estejam em busca da sua felicidade. Ela está se privilegiando da infelicidade dos outros. E isso aí realmente, né? A gente sabe que a lei do retorno existe. E malandragem tem limite. É bom saber esse tipo de coisa. Tá certo? Enfim. Essa é a minha opinião. Muita gente concorda. Muita gente discorda. É parte, né? Faz parte do jogo. Faz parte do nosso trabalho. Faz parte da nossa vida. O legal é o debate, é o diálogo, a diversidade de opiniões. E cada um ter o seu próprio ponto de vista. Por isso que a gente tem a nossa roda da fofoca tão premiada como é o nosso programa. Eu amanheci assim, esnobe, convencida, não repara não, né? Tudo bem, Sônia Abrão? Também. Diga o que você achou de tudo isso. Olha, eu acho que em tudo e em qualquer lugar deve haver respeito. Sim. No caso dessa história toda envolvendo Neymar, Anitta, Bruna Marquezine nesse final de semana, eu só sei quem está certo, que é a Marina Rui Barbosa, que publicou uma foto lá, onde ela disse, aqui seguimos trabalhando. Sim. Ela apareceu no camarote, ao lado do marido, tranquilamente, dando uma lição de civilidade para todo mundo, enquanto o povo está perdido por aí. E a gente vê que isso não é só na vida dos famosos, na vida dos anônimos, e virou um carnaval a vida de todo mundo. É, no pior sentido, né? Não ficou legal a festa. É, é bagunça. É, é bagunça. E aí, e essa história da Marina serve para os dois episódios, Loreto e Neymar com Anitta. Mas assim, eles não terminaram? Por que ela está se doendo tanto, a Bruna? Você já se separou de alguém que você viveu uma grande história de amor? Ah, mas quem ama cuida. Já se encontrou? Ah, não é assim. Voltasse, falasse, não sei, buscasse. Não sei, porque tipo, a ponto de sair do Instagram, porque assim, se a gente for observar, a Anitta passou o rodo em todo mundo. Até o pai dela falou, acho que ela beijou mulher, ela beijou homem, ela passou o rodo em todo o camarote. Então ela não pode levar tão, né, com tanto afim com essa situação do beijo. Porque se você observar aquele vídeo, teve um beijo. Não foi um beijo assim, eu não vi romance, eu não vi amor. Tem um beijo de carnaval, como acontece? E se o Neymar estivesse vendo um beijo de carnaval, que você acha que ele ia fazer? Da Bruna? Mas eles não estão mais juntos? Ué, mas não é essa questão, estão juntos, não estão juntos. É o sentimento que ainda vive dentro de você. Alguma coisa ali existe, senão não teria havido nenhuma reação. Chora uma noite inteira e a alegria vem ao amanhecer. Também acho, mas... E esquece. Eu também teria a mesma atitude, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam todas iguais. Então, ou seja, ainda tem amor da parte da Bruna em relação ao Neymar. Eu também, ele tinha um despeito ali imenso de ver a menina linda daquele jeito, arrasando daquela maneira. Todo mundo fala que ela terminou, porque o Neymar gosta de sair com as periguetes. E as que os parças, elas vão embutidas no pacote. O que eu acho é isso, tem muita brasa debaixo dessa cinza. Então, misturou tudo ali. E se não tivesse tido uma malandra no meio, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Isso é o melhor. De uma coisa legal. Acho que teria sido pelo menos uma convivência pacífica. Sem um querer magoar. O que eu acho que magoa a gente é assim, ver um cara querendo te magoar. E magoou? Ver um cara querendo te ferir. E conseguir isso da maneira... E orquestrado, né? Como ele conseguiu, né? E orquestrado. Ela tipo bateu a porta, né? Exatamente. Não é? Sabe quando você não quer falar mais com a pessoa e bate a porta? Pá! Bate a porta. Foi ela deletar o Instagram dela. Exatamente. Foi isso. Fechei pro mundo. Deixa de ganhar dinheiro. Deixa de trabalhar. Pra você ver como a parte sentimental foi maior, né? Porque 80 mil, no mínimo, cada post. Caramba! Nas redes sociais. Então, a gente sabe que querendo ou não, ela tem ali... Eu tenho namorado que valesse isso pra mim, não. Ela tem ali uma ponte de dinheiro. Não ia abrir mão do meu Instagram de jeito nenhum, né? Agora eu gostei do shortinho. Qual shortinho? Você não gostou daquele shortinho dela? Qual foi? Aquele shortinho que... O do primeiro dia? Não, achei muito avulgada. Achei muito avulgada. Eu não achei. Ali eu achei ela muito apelativa. Achei que ela tinha perdido um pouco o senso das coisas. Mas nos outros dias, não. Ela voltou a ficar linda, sensual, mostrar o corpite lindo que ela tem, mas tudo de uma maneira mais elegante. Não tão periguete daquele jeito, né? Ó, primeiro, eu acho que a gente tem que falar pros telespectadores, repetir a máxima que a gente sempre fala. Não acreditem no que as celebridades falam, porque você fala que não e depois vem e se comprova que sim. É, todos os artistas. Aí a gente... Nós, desse lado de cá, ficamos como vilões e eles maravilhosos, bonzinhos e que tá tudo certo. Mas o tempo é o senhor da verdade. E aí prova pras pessoas que o que a gente tá falando, não tá inventando nenhuma história. Agora, essa... Quando eles passaram lá no Sambório, na Marquesa, por cair, pareceu um verdadeiro furacão. Neymar, a Anitta e o Gabriel Medina. E o David Brasil puxando toda a galera. Mas parou que o pessoal falou, o que que é arrastão? O que que tá acontecendo ali? Porque assim, né... E o Thiago estava lá, ele viu acontecer. Eu falei assim, o que que tá acontecendo ali? Porque era justamente no meio entre uma escola e outra e passou aquela leva de segurança e aquela gente falou, bom, beleza. Aí depois uma amiga minha falou, ó, Neymar tá por aí. Eu falei, ih, eu acho que vai dar ruim, porque a Bruna Marquezine é madrinha de um camarote, do mesmo camarote que o Ronaldo Fenômeno é sócio. Sim. Aonde o Neymar poderia ir? Ou no do Ronaldinho ou no do Fenômeno. Ele não foi no do Ronaldinho, foi no do Fenômeno. Foi no do Fenômeno. E justamente onde a Bruna tava. Agora, as pessoas, elas precisam entender um pouquinho mais, eu acho que, do lance do coração. Porque não dá pra você mexer desse jeito com as pessoas só pra você mostrar que você é mais poderoso ou que você tá mais por cima da história. Gente, por que que os relacionamentos estão tão bagunçados hoje? Longe de me sepulitando. Mas, sabe, eu preciso provar que eu sou mais forte, eu preciso provar que eu superei. Isso é verdade. Cara, sentimento, cara. Terminou? Faz parte. Cada um vai pro teu canto, curta a sua balada. Agora, parece provocação, porque essa já é a segunda vez que o Neymar faz isso também. Teve uma vez que ele fez com o Gabriel Medina, tinha um secto de garotas, só ele e o Medina mostrando, ó, tá tudo certo. Mas quando é a mulherada, no geral, é uma coisa, né? O que que foi? O que que foi, Marmita? Isso foi no Ano Novo que o Thiago tava falando, né? Foi no Ano Novo. Sem necessidade. Muita gente me escreveu assim, ah, mas assim, terminou o romance, ela foi pra Noronha, ficou beijando o irmão do Bruno Galhaço, isso ninguém fala. Fala, da Giovana, é, da Giovana casada com o Bruno Galhaço, isso ninguém fala, mas ele tava lá em Paris, ela tava aqui, não era uma coisa no mesmo espaço, no mesmo ambiente, era outra história completamente diferente. E vocês viram que a Bruna, ela foi pra esse carnaval sozinha, saiu do carnaval sozinha, ou seja, ela tinha, acredito eu, né, a gente tá dentro da pessoa, mas claro que ela queria que tá linda pro Neymar, né, pra balançar o coreto dele, é lógico que estava, mas não que ela tivesse alguma intenção de fazer joguinho sentimental, de tá com alguém do lado, abraçando, beijando, pra fazer ciúminho, que é o jogo mais cretino que existe e que nem sempre funciona, né. Não era isso, ela foi na dela, nesse ponto achei que ela foi muito mais discreta e com muito mais consideração. Diga, Felipe. Desde quando eu vi, é lá em Salvador ainda, que com toda a malandragem, chamou ele de vacilão, enfim, tal, não sei o que, e depois de dois dias eu vi tudo acontecer lá em Salvador, eu, na hora eu saquei, eu falei, isso é orquestrado, óbvio, a gente vai armar toda essa situação, porque eu, graças a Deus, eu sou de uma época onde a gente realmente sempre publicou coisas coisas que eram de verdadeiras, né, não precisava se armar as histórias pra privilegiar jornalistas ou amiguinhos que precisam de fudos, enfim, e isso, gente, isso eu não concordo, isso eu acho que eu jamais faria ou cometeria esse tipo de assunto, acho que nós aqui, premiadíssimos, graças a Deus, e aí, e aí o que acontece? Eu, eu, eu acho que, de uma certa forma, tudo o que aconteceu foi ótimo pra Bruna ver as pessoas que ela estava andando, as pessoas que estavam orbitando ao redor dessa menina. Pela primeira vez, pela primeira vez, eu tirei o chapéu pra essa menina e começo agora, a partir de hoje, olhar ela com outros olhos, porque eu acho que ela estava vindo numa seara aonde as pessoas ali usavam ela em todos os sentidos. Em todos os sentidos, ela foi usada assim. Então era a mais bonita, a mais gostosa, a mais isso, a mais aquilo, a que pautava o Brasil e os tabloides, enfim, e você percebeu que no final você vê uma menina, como você mesmo disse, saindo sozinha, chegando sozinha, enfim, indo embora e curtindo, na verdade, aquilo que ela foi fazer, que foi trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro. Sim. Agora, é uma pena a gente assistir esse tipo de situação e a gente só comprova que não adianta você ter fama, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser o auge se você não tem referência e princípio na tua vida. Sim, você não tem caráter, né? Porque se você não tiver isso, não adianta, meu amor, porque tudo você pode ter, mas coisas não vão sair de dentro de você. Tudo não terás. E tudo não terás. É verdade, porque assim, quando falam em armação, em coisa orquestrada, eu não acho que o Neymar tenha feito parte disso, ah, vamos fingir isso, não. Ele foi pressionado nesse sentido e ele embarcou, sabe? A malandragem veio só de uma parte, que aí eles têm um poder de envolvimento. Então, é, mas deixa eu te explicar, eu também acho que quando não quer, eles não brigam, por isso que eu tô te falando, não é santinho nessa história, mas não que tivessem sentado, feito uma reunião, vamos armar isso, vai ser assim, não. A coisa veio de fora, envolveu e o babaquinha cedeu. E ele gostou, porque eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram, onde as pessoas podem ver, ela tá dançando, a Anitta dançando e pá, e ele dá uma chegada assim. Sim, fez porque quis, isso daí não tem anjo no meio dessa história, nem tô falando isso não, não tô falando isso não. E não é o papel pra um cara esportista e jogador de futebol. Ah, mas eu concordo com o meu querido amigo lindo craque Neto, ele fala, faz tempo que o Neymar não é mais jogador de futebol, ele trocou o futebol, ser um craque de futebol, por ser celebridade, ele vive vida de artista, de astro. Eu vou dar uma salva a dia pra ele. De rodo já. E ele é ele. Falou, Neto. Falou, Neto. Tem que ser camisa 10, né? Isso mesmo. Tinha um artigo hoje no jornal, e olha que eu gosto do Neymar, não tô falando mal de graça ou por causa disso não. Eu acho um desperdício, uma falta de orientação. Ele ficou mimadinho, ele ficou estrelinha, despeitadíssimo nessa história toda de final de coisa, mas hoje eu acho que foi o estado de São Paulo, se eu não me engano, que trouxe uma matéria dizendo que ele teve 10 anos, 10 anos pra se tornar o maior do mundo porque ele pode. E tudo isso foi desperdiçado, né? E já tem gente chegando e tomando esse lugar que seria dele, de maior craque do mundo e brasileiro, né? Que é tudo que a gente se orgulha. E não fez. Por quê? Por causa desse desperdício. Vítima de uma onda midiática. Isso. Ele deixa todo mundo. É, é isso mesmo. Vou beijar o Neymar, porque o Neymar é conhecido mundialmente, porque hoje é quinta, vou lançar meu videoclipe. É, também, mas é isso. Tudo pensado, lógico. Não, mas gente, não tem bobinho nessa história, não tem, entendeu? Você tá entendendo o que a gente tá falando, mas você não quer tá entendendo o que a gente tá falando. Mas não tem bobinho nessa história. Me ajuda que eu te ajudo, eu vou lançar o clipe na quinta e eu preciso fazer provocação pra Bruna. Não é assim, não. Eu não acho que tenha sido nesse racional. Você não acha? Não, eu acho que não. Você acha que ela pediu pra ser ajudada? Não, ela só tacou o beijo, ela quer ser notícia. Então, a pessoa, ela é, precisa ter dom pra malandragem. Vai fazendo tudo isso, é uma coisa sibilina, sabe? Sibilina. É, você vai... O que que é? Vá. O que que é? Eu adoro sibilina. Toma três vezes ao dia. É o senhor de casa de sibilina. Você toma de manhã, tarde e à noite, a sibilina. É o próximo clipe, inclusive. Sibilina. Vai ser o hit do momento. Você vai. Eu não vou mais me importar você, sibilina. Coloca aqui, ó, o que é sibilina pra gente ver, ó. Sibilina. Você não precisa falar tudo claramente. Essas pessoas não mostram as suas cartas. Elas sabem colocar na mesa na hora certa, entendeu? Então, você vai envolvendo. Colou, colou, meu. Tirou um serpentário. Colou, colou. E ali colou. Aí é que tá a história. Olha, você não precisa ser óbvia, muito pelo contrário. Esse pessoal age, né, na sordina, na sombra, o tempo todo. É subterrâneo o tempo inteiro. Então, não é uma coisa assim, uma troca objetiva, combinada. É uma coisa armada por uma pessoa que vai mexendo as peças no tabuleiro. E as peças mais babacas entram no jogo. O que foi que aconteceu com o Neymar, entendeu? É nesse sentido. Não que ele seja ação, entendeu? Não, ele é babaca mesmo. Não que ele seja inocente. Exatamente. Mas ele caiu num golpe de marketing aí. Caiu, caiu. Bonito, bonito. Porque aquilo que eu tô falando pra vocês, era a única pessoa que ganhava em todas as possibilidades dessa história. Ia se dar bem em todas as possibilidades, ficando, não ficando, estando. Meu bem, se eu sou o Neymar, eu vou querer beijar o alguém que esteja no topo e maravilhosamente com todos os aspectos e que sejam benevolentes a pessoa. Eu imagino. Mas agora a Bruna também, eu acho que a Bruna foi infeliz. A Bruna foi extremamente infeliz na hora de sair do Instagram. Infeliz ela tá agora. Ela tá com os motivos dela. Mas eu entendo, mas fica... Você sofre dentro de casa, você não pode dar esse... Esse atestado de estou... Você nunca brincou na rua com os coleguinhas? Não, mas é... Você nunca brincou na rua com os coleguinhas? Como é? Aí você briga, fala... Pá, bate a porta e eles ficam lá? É isso que você quer. Mas você fechou a porta. Então, depois abre. Lobianco, você tá aí faz tempo? Ele tá aí faz tempo? Sibilina. 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 Você tá ouvindo toda essa discussão aí, quietinho, desse jeito, com todas as informações. Gente, também de Azumarinho. Olha, se a gente tivesse combinado de novo, nada teria eu de Azumarinho, o Thiago, ele e o Lobianco. Todo mundo de Azumarinho. Fala que o senhor é preto pra combinar com a Sônia. Conta pra gente, então. Muito boa tarde lá do Carioca do Atalha, a sua já está no ar. Eu sei que você também tem informações sobre essa história de Bruna e Neymar. Como é que é? Pois é, Sônia. Boa tarde a todos. Não é só a blusa azul que tá afinada aí com vocês, não. As informações aqui também estão batendo todas. E eu acho que vocês só abriram uma porta agora pra eu entrar com alguns detalhezinhos que realmente casam com tudo isso que vocês falaram. A gente escutou aqui no Rio, Sônia, pelo menos, pelo menos, isso eu te falo com segurança, umas 10 pessoas próximas tanto ao Neymar quanto da Bruna pra tentar entender o que aconteceu, né? Porque realmente foi o assunto mais falado do Carnaval. Eu vou dar um resuminho rápido aqui das informações que chegaram pra mim, Sônia, mas vou adiantar pra vocês a conclusão do que a gente amarrou aqui no final. Em primeiro lugar, a malandra foi mesmo, né? Vai malandra, ela foi, conseguiu o que ela queria. Em segundo lugar, o Neymar, infelizmente, deixou colocarem nele a camisa número 10 da molecagem e cometeu o grande erro de ser protagonista querendo bater o pênalti e fazendo o gol da molecagem. E já a Bruna, como o Tiago Rocha aí ressaltou, cometeu um grande erro de mostrar que é um ser humano que sente dores, que fica chateada, fica recalcada com as coisas e acabou mostrando que é gente, como qualquer outra pessoa comum, estando à frente ou fora dos holofotes. A primeira coisa que chama a atenção da gente, que a gente foi a fundo pra pesquisar e viu que não é bem assim, não foram algumas coisas, foram muitas coisas que a Anitta falou, Sônia. A brincadeira nos bastidores aqui do Rio, é uma coisa que até virou um meme, é que a palavra da Anitta estaria hoje, atualmente, valendo menos do que uma nota de 70 mil dólares. É a brincadeira que estão fazendo aqui no Rio de Janeiro. A gente sempre foi assim. Primeiro, Sônia, porque essa amizade, como ela diz, não é de longa data. E aí o que essa fonte que é muito próxima ao Neymar e a ela me trouxe é o seguinte, pergunta pra Anitta por que ela não foi à França no aniversário do Neymar, já que é uma amizade de longa data. Não, não é. Essa é uma amizade recente, é uma amizade que começou a ter uma aproximação agora com a vida de solteiro do Neymar. E se tem alguma coisa que a Anitta falou de verdade no final de tudo isso, só tem uma coisa, que todas essas fontes me trouxeram e são fontes que eu confio. que ela fez inúmeros convites pra ele estar com ela no trio e ele saiu pela tangente, tentou fugir até onde deu, por isso que ela passou ali com o trio, quando viu ele e o Medina ali naquele camarote em Salvador, ela falou, tu é um vacilão, né? É um vacilão porque o que essas fontes me trazem é... A Anitta tá em cima do Neymar há muito tempo com esse carnaval, há muito tempo, por uma questão aqui que ninguém precisa ficar margeando. Ela quer uma projeção internacional. Hoje, o discurso que a gente sabe aqui é que a Anitta, ela conquistou realmente a América Latina, mas ela ainda não alçou o voo internacional que ela ainda quer dar. E que o Neymar... Esse voo, esse voo é da ISA. Isso vocês vão ver daqui a um tempo. Esse voo é da ISA, não é dela. Pode falar. Meu Deus. E que ela viu o Neymar ali como uma peça muito importante nesse carnaval. E que, de fato, ela fez mais de 100 convites pro Neymar estar presente ali do lado dela em Salvador. A informação que eu tenho... Tô quietinha. Caiu o sinal? Porque eu tava quietinha aqui no meu canto. Fala quem quer falar o quê. É, tu vai ler mesmo isso e eu pensei desde... Desculpa, Tia. E eu pensei isso desde... É lógico, ela quer alçar outros voos internacionalmente pra ela. Isso é importante. Mas eu acho que é uma forma extremamente suja. É fria, né? É fria e idiota de você realmente alçar o seu voo. E concordo plenamente com a questão da ISA. A ISA é maravilhosa. Ela fez um show no camarote nesse carnaval que deixou todo mundo de boca caída. Pode falar. Ela é autêntica. Não, mas teve um pronunciamento da Anitta que ela falou assim, olha, eu não sou amiga da Bruna Marquezine. Então assim, eu só vou recordar porque antigamente... Usava nem estar com o nome da Bruna na boca. É mais um jeito de aparecer as custas da outra pessoa. Porque assim, não, a gente não tem uma proximidade, enfim. Eu me recordo aqui, e vocês vão se lembrar do episódio, uma vez que o Amin Kader, eu tava entrevistando a Bruna Marquezine, o Amin Kader pegou e tirou a Bruna da minha entrevista. Isso faz... Mas uma mágoa que ele carrega eternamente. Não, porque ele queria entrevistar e eu tava entrevistando e ele roubou de mim, mas tá tudo certo, já passou, ok. Não, não passou não. Não, o que eu tô falando... Não, não é isso. Amin, olha, chateado. Conte com a nossa solidariedade, Thiago. Ela falou que ela não é amiga, tal, não sei o quê, mas é de muito tempo, porque aquilo foi a gravação do DVD, depois que ela estourou com o Show das Poderosas, foi o primeiro DVD que ela gravou no Barra Music. Olha quanto tempo faz que ela tá, que elas têm essa proximidade. Então não venha me dizer de uma hora pra outra que não existe uma amizade. Porque se não é amigo, eu não vou te prestigiar, principalmente naquele começo de carreira que você muitas vezes nem sabe quem é o artista. Então assim, as peças não estão se encaixando. Tá faltando honestidade pra você esclarecer toda a história. Eu fiz de caso pensado? Fiz de caso pensado. Eu queria ficar com o Neymar? Queria. Só não fiquei com o Neymar porque tava com a Bruna? Só não fiquei... Ok, é um direito seu. Agora você tentar criar um mundo, o Fantástico Mundo de Bob, que não existe, que não é real, só pra... Eu gostei do Fantástico Mundo de Bob, eu adorava esse desenho. É, porque só ele pensava, né? Viu todos com o meu filho, nós. Então assim, não é justo, cara. Vamos ser sinceros, você tem vontade? Anitta, você tinha vontade de ficar com o Neymar? Pode ficar com o Neymar, desde que ele seja separado. Ah, eu gostaria de ter um romance midiático com o Neymar? É um direito seu. Então, o público que vai dizer, você acredita ou não vai acreditar? Tiago, eu não sou contra as pessoas quererem ter, de repente, tesão uma na outra, querer ficar, enfim. E panoronha. Isso é de cada um. Mas você tá num evento onde o mundo está de olho. É. De olho em você, você chegou com a outra celebridade e de repente chegar, eu acho que seria tão feminino e tão honesto de uma parte ou da outra, ela chegar e dizer o seguinte, amigão, é o seguinte, vamos conversar fora daqui. Pois é, você pode ficar com quem você quiser. Eu acho que existem outras possibilidades das coisas acontecerem. Mas o desejo era o contrário, né? Nada secreto. E não entregar na cara, que também eu acho que o grande gatilho aí foi realmente a Bruna Marquezine, eu acho que o Tontão também entrou porque ele queria mostrar também. Sim, mas foi isso mesmo. Foi pra magoar, por isso que eu falei que magoou de verdade. O que ficou em estar lá no bidê, na verdade, ele nem se tocou que ele tava sendo usado. Ele achou que de repente ela queria ele mesmo. Não é tão inocente assim, não. Eu acho que é. Não é tão inocente assim, não. Senão ele nem teria ido ao camarote sabendo que a Bruna era destaque do camarote. Ele foi fazer o que lá? Pra quando anunciaram o nome da Bruna, ele virar as costas e fazer cara feia. Acabaram com o carnaval da menina, ela teve que voltar pra casa. Mas saiu linda. E pensai obrigada com todo mundo. Deixa eu só falar uma coisa. Porque tem tanto camarote naquela Marquês Sapucaí, você vai justamente naquilo. Tem trocente camarote. Aí eu acho que é querer esse encontro, entendeu? Era planejado, era bonitinho. Se não tivesse malandra no meio, talvez acontecesse alguma coisa que a gente ainda não possa estar imaginando. Mas não teria esse clima. Separaram, separaram, separaram os dois, entendeu? Tudo que vem dali pra mim é fake e é mentira. Eu também acho. Olha, só pedir pra produção entrar no site Contei Fofocas. Eu printei o texto de lá, que é esse aqui, mas aqui não dá pra ler, tá muito pequenininho pra mim. Ah, aí eu até acho que dá. Porque a Bruna deletou o Instagram dela, mas a última mensagem que ela deixou foi essa, que o site, tá aqui, olha, o que que é? Contei Fofocas, acabou reproduzindo. Na verdade, o que que a Bruna fez? Ela reproduziu uma entrevista da Taylor Swift. Muito legal. Em que a Taylor falava, porque que às vezes ela deletava mesmo o Instagram, ou ela desativava os comentários, porque é uma coisa que acaba te fazendo muito mal. Tem uma hora que você precisa silenciar a sua cabeça, ficar distante de tudo isso, não é? E ela mesmo diz, trabalha até o seu ego, entender que você vive sem o elogio e sem as críticas das pessoas. Aí você se acha, você vai viver conforme os seus próprios valores e as suas medidas. Mas ela fala também do lado sentimental, que eu vou ver, mostra aqui se eu acho esse trecho, que ela fala da responsabilidade afetiva. É uma coisa tão bonita, gente. Eu vou ler o texto e a gente vai aprendendo juntos. Olha, ela diz, eu aprendi a bloquear um pouco do barulho. A mídia social pode ser ótima, mas também pode inundar o seu cérebro com imagens do que você não é. Como está falhando ou com quem está em um local mais frio do que você em um dado momento. Uma coisa que eu faço para diminuir esse estranho feixe de laser, né? É laser de insegurança? É desativar os comentários. Sim, mantenho os comentários em minhas postagens desativados. Dessa forma, estou mostrando aos meus amigos e fãs atualizações sobre a minha vida, mas eu estou treinando o meu cérebro para não precisar da validação de alguém me dizendo algo. Eu também estou bloqueando qualquer um que possa sentir a necessidade de me dizer vá morrer enquanto eu tomo meu café às nove da manhã. Eu acho que é saudável para a sua autoestima precisar de menos elogios de internet para apaziguá-la, especialmente quando três comentários abaixo podem ver alguém dizendo que você parece uma doninha que foi atropelada por um caminhão e costurada por um taxidermista bêbado, diz o texto. Aí tem o outro texto que eu vou ver, que eu acho aqui para vocês, que até a própria Luciana Gimenez repostou, que é muito legal essa história, que ela fala da responsabilidade afetiva. Seja você o amor, seja você ex-amor, seja você um crush, ex-cruxo, seja o que for, fica uma responsabilidade afetiva, aquela de não precisar, não dever, botar o dedo na ferida e rasgar, ou pelo menos botar o dedo na ferida. Não precisa. Isso é uma responsabilidade nossa, isso é uma coisa que a gente tem que ter como medida. Então não tinha necessidade do Neymar fazer o que fez. Não tinha necessidade dele entrar nesse jogo de bobo como ele entrou de verdade. Para quê? Para acabar ferindo. Talvez sirva de consolo para ele que ele viu que a Bruna ainda sente alguma coisa por ele. Ou então agora é que não sente mais mesmo. Alessandro Lobianco, vamos lá. Olha, Luciana, só para retomar alguns detalhes aqui de quando eu perdi a conexão. Quando o que essa fonte me traz é o seguinte, olha, o Neymar, ele estava muito bem no jogo, estava driblando muito bem o inimigo, até o momento em que chamam ele de vacilão. Depois desse momento que descobrem ele ali em Salvador e chamam ele de vacilão, uma equipe da cantora chegou ali onde o Neymar estava em menos de 10 minutos, cobrando todo o roteiro do Neymar em Salvador, cobrando ali a presença do Neymar no término do trio, ou ele iria até lá ou ela iria até onde ele estivesse, que foi uma coisa bem impositiva. E o que o Neymar acabou combinando, num primeiro momento, ficou desconfortável com essa, que a gente pode chamar de uma perseguição ali em cima dele, mas que o Medina e um segundo amigo deles em comum, que é o David Brasil, acabou entrando ali na jogada ali também para fazer essa ponte ali dos dois. O David, o que essa ponte me traz é o seguinte, não foi furo para imprensa nenhuma que o Neymar ficou com a Anitta. O furo veio do Instagram, porque o David Brasil foi a primeira pessoa que deu essa notícia quando ele posta aquela foto e fala, né, o novo casal do Carnaval. Sim. Que ali, por mais que o David tenha negado, falado que foi brincadeira, o fato da Anitta ter negado e ter sido verdade, o fato do Neymar ter negado e ter sido verdade, já mostra que a brincadeira que era para ser brincadeira nunca foi brincadeira. Havia ali total fundo de verdade, que inclusive, Sônia, o que me passam com segurança é que esse primeiro beijo entre os dois não ocorreu no camarote. Já tinha acontecido antes da chegada ali na Sapucaí, inclusive eles chegaram juntos, chegaram escoltados, e eles já estavam ficando quando isso aconteceu. E que, no momento em que eles entram na Sapucaí, Sônia, foi colocado para o Neymar. Olha, você tem abertura para ir não só nesse ou naquele camarote. Todos os camarotes que estão aqui hoje abriram as portas para te receber. O critério de escolha é seu, você vai transitar no camarote que você quiser. Inicialmente, ele e a Anitta foram para um camarote, a Bruna Marquezine fez uma foto 10 minutos depois que eles entraram nesse camarote. Por coincidência, olha como essa fonte cronometrou, Sônia, 35 minutos depois que a Marquezine fez essa foto na área externa do camarote onde ela estava, os dois entraram na avenida, foi aquele corredor todo que o Tiago narrou, né? Parou aquilo tudo e eles resolveram ir direto para o camarote que estava a Bruna. A Bruna não tinha... Foi uma atitude um pouco covarde que as pessoas comentam, Sônia, porque a Bruna não tinha como ir para outro camarote, porque ela estava recebendo para estar ali, ela estava cumprindo uma agenda de trabalho. Um contrato. Mas o Neymar não estava cobrindo a agenda de trabalho, ele estava com a desculpa que o amigo Ronaldo tinha convidado ele, mas o Ronaldo estava com acesso livre a qualquer outro camarote também que poderia encontrá-lo. Então, foi uma escolha que o que mais de uma fonte me passa é, naquele momento, juntou a vontade de aparecer de uma com a vontade de atingir do outro. E aí é no momento que ele veste a camisa 10 e fala, agora eu vou bater esse pênalti para ela ver se ela dá conta de defender ou não. Isso foi horrível para alguns amigos, pegou mal. Inclusive, a Bruna, o que me passa é que em momento algum a Bruna fez questão de esconder o desconforto, inclusive quando o Neymar entra no camarote com a Anitta, a primeira coisa que ela diz para uma amiga que estava do lado, quando vê a Anitta junto, é completamente desnecessário, porque naquela altura ela já sabia que eles estavam ficando, isso ela não fez questão de esconder quando ela curtiu a foto do David Brasil para mostrar, eu sei que vocês estão aí de graça comigo, esse foi o intuito que ela curtiu, não foi para, ah, eu estou adorando, foi assim, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Depois ela descurtiu, claro, no momento que ela viu que a ficha caiu, que a Anitta está ficando com ele sem o menor pudor, ela parou de curtir a Anitta, depois viu que isso estava rastreado na internet, curtiu de volta, até que o coração da pessoa explode, junta a pressão toda com a desilusão amorosa, e ela resolve sair, sim, resolve suspender a conta do Instagram para que aquele rastro não vire uma notícia ainda maior, infelizmente essa atitude dela fez com que a notícia de fato ficasse ainda maior. Ela se blindou, né? Pois é, mas o que ela fez justamente foi por três vertentes, Sônia, uma para mostrar que estava tendo conhecimento de tudo, duas para tentar depois desfazer o que tinha feito ali no Instagram, passar daquele recibo, e o terceiro foi de não querer mesmo ver mais o que estava acontecendo. E ela foi embora, Sônia, inclusive, quando deu o horário que ela poderia ir embora, ela foi embora bem antes. E o que uma amiga dela me passa é o seguinte, ela estava triste, sim, porque ela chegou lá, acessível para conversar com ele. Ela não foi com um grupo grande de amigas, ela foi sozinha, justamente para ela não sofrer interferência de amigas, se ele se aproximasse. Ela foi de coração aberto para conversar com ele. Ela percebeu que ele não falou com ela em Salvador, e até aqui no Rio de Janeiro, ela estava achando que isso poderia ser algum bloqueio imaturo, alguma coisa, que ela não imaginava essa pressão toda. Ela gosta dele. Ela gosta dele, com certeza. Que ela teve a notícia que ele estava indo para o camarote e que em momento algum ela falou algo negativo. Ela só teve conhecimento que ele estava indo para o camarote com a Anitta quando eles já estavam lá dentro. Então ali ela teve uma decepção, sim, ficou muito chateada e falou, foi desnecessário. 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 Agora, pegou tão mal, Sônia, tão mal que o Neymar tomou uma chamada já, isso eu estou sabendo de fontes figuras, porque foi uma das primeiras vezes que o Neymar usou sua assessoria de imprensa oficial para negar uma informação e depois a informação não se confirmou. E que os patrocinadores dele teriam pedido, você não é obrigado a falar da sua vida pessoal, mas se for emitir uma nota oficial da sua vida pessoal, você não pode mentir. É verdade. Porque isso esbarra em todos os posicionamentos oficiais que você faz relacionados à sua dispensa para repouso, a seu tratamento médico. Então, oficialmente, seu comunicado pessoal, ele tem que estar atrelado com as verdades da sua vida profissional. Então o que eu estou sabendo é que ele tomou uma chamada de patrocinador para não usar assessoria mais nesse sentido e que tomou uma chamada da irmã. Por mais que ela apareça aí negando... A Neymar tem juízo. Da Neymar eu fiquei sabendo também. Diz que ele tomou uma chamada, disse que ela ligou para ele. A Neymar também. E disse que pela primeira vez... A Neymar também. A Neymar também. A Neymar curteu. Pela primeira vez, parece que a Neymar tentou até entrar em contato com a própria Bruna Marquezine para tentar reverter essa história de alguma forma, porque ela disse que ela ficou horrorizada com o que aconteceu. Claro, como mulher, você entende direitinho essa situação, né? Mas diga, e aí? A informação que eu tenho é essa também, que ela ligou, deu um esporro no irmão, no seguinte sentido. O que você está fazendo é coisa de moleque com ela, com uma mulher. Mesmo se não fosse a Bruna, fosse qualquer outra mulher, isso é coisa de moleque. E que esse esporro foi tão forte que... E esse foi um dos motivos para o Neymar, depois com a consciência pesada, ver ali o post da Sabrina Sato e curtir. Não foi porque ele quis, talvez, ousar ali, provocar, não. É porque ele agora está com a consciência pesada, que sabe que, como homem, não agiu de forma correta com a Bruna. E uma coisa que até brincaram com ele nesse mesmo esporro foi e deixa de ser um idiota, porque a Bruna era, naquela noite, a mulher mais bonita da noite e estava ali para conversar com você. Não interessa se você iria voltar ou não, mas você poderia não ter sido tão mal educado quanto você foi em Salvador, porque você vive com uma pessoa seis anos, é uma obrigação sua depois dar um oi, sabe? Cumprimentar, pelo menos falar, porque você já amortiza todo o bafafá de imprensa e qualquer outra coisa. Mas, além de você alimentar, você ainda vestiu a camisa 10 e bateu o pênalti da molecagem. Então, ele tomou um esporro mesmo, Sônia. Mas bem feito, é isso, porque é molecagem. Inclusive, nesse esporro, foi passado para ele uma coisa, é uma cantora que está sempre envolvida em polêmica, usar da assessoria dela de forma oficial, e ela nem precisa usar da assessoria, porque ela pode abrir o Instagram, falar o que ela quiser, e a assessoria só confirma o que ela disse e depois o que ela desdisse. Mas você não, você é um atleta, um atleta de ponta, não pode usar assessoria para confirmar versões que foram dadas primeiras, primeiras, segundo o comunicado de assessoria. Então, coube a ele agora o silêncio e o esporro da assessoria de falar, é, a gente trabalhou com uma inverdade. Então, parece que, nesse sentido, ele tomou uma chamada feia, Sônia. Claro, quem sabe ele entenda o significado da palavra malandragem. Ele podia até negar, ninguém garante que o outro lado não iria dizer não, mas teve peixe. Acaba acontecendo como acabou acontecendo. Achei aqui o texto sobre a responsabilidade afetiva, que está até no Instagram da Luciana Gimenez, e diz assim, responsabilidade afetiva é importante, seja você ex, atual, crush, amigo, família. Se você sabe que as suas ações impactam diretamente a vida do outro, por favor, tenha o mínimo de empatia e compaixão e não ajude a piorar uma situação já complicada. Não é perfeito, gente? Cadê o Felipe Campos? Curtiu. Eu curti. Estava lá, curti décimo aqui. Então, é isso. Eu acho esse texto perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Você não precisa piorar uma situação que, por si só, já é muito delicada. E foi exatamente o que ele fez quando ele consentiu em ser usado em uma jogada promocional, num tremendo golpe de publicidade, numa tremenda ação de marketing pessoal, né? Porque é sempre assim que as coisas funcionam. Mas não tem um lance que ele já falou há um tempo atrás, o Neymar e a Anitta? Ah, mas cada um tem a balança. Para ele é isso. Ela não foi nem o aniversário. Para ele é isso. Não sou mais Brumar, sou só Bru agora. E olha aqui para defender a Bruna Marquezine, porque ela é chata. Sim, a gente sabe todos os defeitos dela. Ela é adulta, ela sabe se defender, mas nessa situação, mais uma vez, ela se tornou vítima. Claro. Como a Marina naquela outra história, enfim. E a mãe do Neymar... E o público detecta, né? Olha aqui o que ela curtiu. O que a mãe do Neymar fez? Publicaram isso aqui nesse Instagram. A Neymar. Fatos e boatos. E colocaram assim, amiga, olha o Neymar beijando a Anitta, que papelão. Brincando, né? E aí embaixo, olha quem curtiu. Dona Nadine. Isso quer dizer o quê? Que realmente é um papelão. Ah, sim. É verdade. Se ela curtiu, é porque ela endossou a brincadeira aí. Que tem lá o seu fundo. Eu imagino, né? Que se ele tiver um pouquinho de senso que a gente espera, ele esteja se sentindo muito mal agora. Muito mal. Falando como eu fui otário. Tudo desnecessário. Como eu fui otário. Porque é isso, infelizmente, que ele foi. Mas ele é sempre tonto na mão dos outros, né? Eles sempre usam ele pra tudo. Claro, eu acho que você tem que ter, no mínimo, um pouco de discernimento e saber pra qual estrada você vai seguir. É muito ego. A culpa é do Ronaldo do fenômeno. É muito ego e pouco juízo. A culpa é do Ronaldo. Você chega aos 25, 26 anos com uma grana absurda, dono de um talento, pena que não usa, né? Mas um talento absurdo. E, de repente, você fica no meio de uma bifurcação sem saber o que fazer. Com o dedo na boca, vai pra onde que eu vou, entendeu? É assim que esse menino tá, sabe? E não diz mais ao que veio, não joga mais futebol, como o próprio Neto falou. Enfim, agora vai ficar se colocando nesses papéis idiotinhas. Ridículo, ridículo. Pra poder aparecer e gerar mídia hoje, quem sabe, um contratinho. É triste. É muito triste. E a Bruna só foi eu também nesse carnaval lá em Salvador, né? O pessoal começou a falar, Noronha, Noronha. Sim, Marina, Marina, Noronha, Noronha. Uma saia justa também que... Desnecessária. Imagina a pressão. Que ela tentou rir, bateu palma, brincou, mas a gente sabe que ali tava difícil mesmo. Porque, de verdade, de verdade, diretamente, ela não participou dessa história. Como eu disse pra vocês, também não gostei do comportamento dela. Assim, de curtir coisas contra a Marina, de não ser solidária. Nem precisava ser solidária. Não são mais amigas, não são mais amigas, acontece pra todo mundo. Agora, você ficar curtindo coisas contra, é feio, é feio. Mas isso foi uma pisada de bola. Muito diferente do que fizeram com ela lá, em termos de público. E depois toda essa palhaçada aí do Neymar. Aí eles pisaram nela, não foi nem ela pisar de bola. E ela é que foi pisada. Ela seguiu lá trabalhando então, de exemplo. E eu acho isso um absurdo. Foi, eu acho que ela... Mas você sabe que o que eu percebo, que a Bruna tem muito a favor dela, autoestima. Ela tem muito a favor, entendeu? Se ela tivesse, ela não tinha saído no Instagram. Ela é linda, ela é linda, ela é bonita. Ah, mas eu acho que é amor próprio, é você se proteger. Ela se blindou, ela volta. Mas não nesse momento, pra quê? É como diz o texto. Pra quê? Você tomando café nove da manhã, você não manda você mudar. Se a autoestima fosse boa, tava lá no Instagram, tava tudo certo, desativado os comentários. Ela é bonita, ela não tem absolutamente nada no rosto, nunca mexeu, nunca fez nenhum tipo de procedimento estético. A Bruna, a Bruna, a Bruna, mas assim... A Bruna, 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 ela é bonita por si. Num auge da vida, da carreira, ela volta como a estrela da nova novela das nove, vai fazer minissérie também, quer dizer, tá tudo nessa parte, correndo muito bem pra vida dela. Agora, o que aconteceu nesse carnaval é perdoado mesmo. Vocês acham que volta a Bruna, a Marquezine e a Neymar? Eu não voltava. Você não voltava, se fosse você? Não voltava mais, não voltava mais, chega. Se você fosse a Bruna e quisesse o Neymar... Eu pisava no outro pé dele e quebrava o outro dedinho e pronto, acabou. Pode ter certeza. Eu casava e ainda contratava a Anitta pra cantar a casamento. Deus me livre. Eu seria inteligente agora. Agora eu voltaria. Eu voltaria. Você acha? Eu voltaria. Não sei. Se o amor falar mais alto, ok, né? Eu sou muito a favor do sentimento falar. Do sentimento falar. Mas eu voltaria. Eu casava, falava minha Nária. Mas ele ia ter que pedir perdão de joelhos e vários dias. E de joelho no milho. Inclusive. No atardeço. No atardeço. Aí ia ter que... Não. Se quer voltar e vai ter que batalhar. Me busca. Me ganha de novo. Porque se não, não mesmo, meu. Pode ser. É, mas só é, né? Lógico. O que foi? Me apoia, vai, Lobianco. Fala. Agora, se a Bruna quiser voltar também, ela vai ter que quebrar uma barreira muito grande que é com a própria mãe dela. Ah, a mãe do seu médico. Porque a mãe da Bruna, ela já conversou com pessoas próximas aqui. A gente também já teve essa informação. Que ela falou que isso tenha sido, pelo menos tenha ficado a lição, pra minha filha ver quem é homem de verdade que tem que estar do lado dela ou não. É, por isso que eu falo. Ou seja, ela já deu claros sinais que esse episódio era o que faltava pra Bruna não ficar mais com o Neymar. A mãe da Bruna, Marquezine, ela estaria agora completamente contra essa relação. Então, assim... Dá pra entender. A Bruna vai ter que quebrar essa barreira. Dá pra entender. Uma outra informação de pai que eu tenho, pai e mãe também, é que o Neymar também tomou uma chamada do pai dele no sentido profissional. O que me passa é que o pai dele falou com ele o seguinte, ó, você foi liberado pra repouso, foi liberado pra ir pro carnaval, mas custava ficar quietinho, precisou colar com a mulher que te deu a maior mídia negativa nesse carnaval. Negativa. Que isso também é... Foi um prejuízo familiar, pessoal e profissional pro Neymar em todo esse sentido. Sabe por quê, gente? Porque assim, se quebrou, se acidentou, segunda vez, não pode jogar, tá em tratamento. Tudo isso reflete no time, reflete no conjunto, reflete na atuação em campo, né? Tem que ter um rearranjo ali dos jogadores. É um time de peso maravilhoso, tem uma tremenda reputação, tem profissionais de primeiro time, ele foi encaixado nisso. Aí ele vem pro Brasil e ao invés de ele estar repousando, se dedicando ao tratamento, mostrando que tá afim de vencer, vou voltar, vou voltar mil vezes melhor, aí moçada me aguarda, sabe? Pras pessoas, inclusive, mandarem pra ele todo esse apoio, ele tá na gandaria. Vai dar close. Indo até o chão, vai dar close, né? Indo até o chão, vai dar close. Não que a pessoa não possa se divertir, vai num camarote, assiste o carnaval, tudo na boa, não tá morto. Mas assim, o foco tem que ser o profissional. Ele não tá aqui de férias, ele está aqui em repouso, ele tá em licença médica, é muito diferente. Então, desmoraliza, né? Duvido que os companheiros estejam achando tudo isso muito legal, né? Duvido que a direção do clube esteja achando isso bárbaro. Daqui a pouco, meu, ó, ninguém mais leva a sério. Não dá pra dar parabéns? Parabéns pra quê, do Neymar? Parabéns pra quê? Pro ortopedista, pro fisioterapeuta, porque olha só como ele tá dançando aqui, ó. Ele vai até o chão. Tem que dar parabéns, né? O ortopedista, o fisioterapeuta do Neymar, que conseguiu. Ó, ó, ó. Olha lá, olha lá. Pois é, e ainda ficou bravo, né? O quinto metatarso, né? Que o pessoal criticou. Camarote, um pisa no pé do outro. Tapete vermelho, o ortopedista, o fisioterapeuta. Tá curado. Vai pra ele. Graças a Deus, viu? Muito complicado, realmente. Não quenta, né? É isso, né? Graças a Deus. Bom, vamos fechar, não vamos fechar esse assunto. O Lobianco tem muito mais coisas pra contar. Volta toda a novela de O Sétimo Guardião. Não vou falar pra vocês as mudanças na trama que vão acontecer, mas eu acho que daqui a pouquinho, né? E os posts enigmáticos, né? Piloto que sumiu aí? Isso. Daqui a pouquinho, não. Tá bom. Bom, gente, eu vou ler de novo que o pessoal tá... Parece que vai ter uma reconciliação hoje, hein? Que também vai dar o que falar, hein? Parece. O Zé Loreto e Débora Nascimento. E Débora Nascimento. Ela fez um post bem enigmático. Bem enigmático. Não, mas se eles quiserem também se perdoar, você perdoe. Parece que eles vão se encontrar agora à tarde. É, também acho. Tem mais equivocados. Quem foi para... Enfim, foram eles. Ah, foram para isso. Não tava lá. Tô achando, tô procurando o texto que o pessoal tá pedindo pra eu ler de novo, mas eu não tô achando mais. O da Luciana? É, o que a Luciana repostou de quando a Bruna ainda tinha o Instagram e foi uma das últimas mensagens dela aí. Pega aí, gente. Tá aí? Então tá aqui. Vamos mostrar daqui. Lê você. Uma voz masculina agora. Aí, ó. Deixa eu ver. Responsabilidade afetiva é importante. Seja você ex, atual, crush, amigo, família, se você sabe que as suas ações impactam diretamente a vida do outro, por favor, tenha o mínimo de empatia e compaixão. E não ajude a piorar uma situação já complicada. Não brinque com os sentimentos. Tchau.